Um Natal por ano é pouco, pra deixar a cidade, as casas muito mais bonitas, é gostosa a época de Natal. E tem lojas especializadas, como a Corax, por exemplo, que trazem produtos importados, lindos pra você decorar sua casa, sua árvore, e deixar todo o clima muito mais gostoso. A Corax já é uma tradicional loja, há 42 anos, em aviamentos. E agora, especialmente pra época de Natal, eles trouxeram enfeites maravilhosos. Olha só que árvore linda, que fica com esses anjinhos estilo barroco, dourados, esses anjinhos importados, esses são americanos, tá? Eu vou passar o preço pra você, 820 cruzeiros reais, tem vários anjinhos pra você escolher. Tem os italianos também, dá uma passada aqui pra gente, tá, Zan? Os anjinhos dourados, 820, tem esses italianos chegando pra cá, tem vários anjinhos muito lindos, tocando harpa, tocando pandeirinho, aqui 850 os italianos, tá? Eu quero dar uma passada pro outro lado, que tem outros enfeites, já tem bichinhos, tem ursinho, cachorrinho, tudo pra deixar sua árvore diferente também, fica naquela tradicional bola, muda um pouquinho, aqui tem gatinho, tem ursinho, tem cachorrinho, 820 cruzeiros reais também na coraixo. Passando pro outro lado, eu quero mostrar agora pra você, Papai Noel, que não pode faltar também na sua árvore. Papai Noel, olha, com o trenó, Papai Noel com árvore de Natal, com o saquinho, tá cheio de Papai Noel por 820 cruzeiros reais, também pra deixar sua árvore muito mais bonita. E aqui você encontra também outros enfeites, como guirlandas, olha lá, aquela guirlanda que tá bonita, tá, Zan? Mostra pra gente. Preços aqui na coraixo são ótimos, pra você aproveitar esse Natal, deixar a casa muito mais bonita e ficar com esse clima gostoso. Lembrando mais uma vez que aqui você encontra aviamentos, tem zíper, botões e cortados, tem galões, tem tudo que você precisar. Promoção, até o próximo sábado. Eles funcionam de segunda a sexta, das 8h até as 18h, ao sábado, das 8h às 13h. Domingo não abre. Fica na rua Barão de Tupé, do Prado, 233, paralela, 25 de março, no centro, telefone 227-6011. Coraixo, vale a pena você conferir.